Boa tarde pessoal, aqui é o Saga, trazendo para vocês mais um gameplay e um mini-review de Nioh, lançado agora dia 7, é exclusivo de PS4, o jogo é uma mistura de Dark Souls com Ninja Gaiden, é um excelente jogo até onde eu li e vi, e vim trazer para vocês não só as características de jogo dele, mas com as características do port, que na verdade foi um port meio que feito de qualquer jeito, como sempre com a Eitecmo falhando nesse port, porque o jogo além de não suportar V5, eu tenho que ser obrigado a botar o V5 do Windows, que é sem borda, porque se eu botar aqui, mesmo mexendo no NVIDIA Inspector, como vocês podem ver, está aplicado aqui, o jogo não tem, não funciona, não tem nenhum desempenho, já botei 8X, MSA, tudo, mas não pega, não funciona, não funciona, né? O jogo está no gráfico 1080p, né? Então, vamos lá. Eu joguei um pouco, né, para testar essas funcionalidades, o jogo tem dificuldade de manter 60 FPS em qualquer sistema, li relato de um cara com 1080 Ti em 900p, e mesmo assim eu não conseguia 60 FPS cravado em alguns momentos, então é algo do jogo, foi o porte, foi mal feito, né? Mas, fora isso, o jogo é bom. Vocês podem ver que não tem anti-aliasing, o jogo é bastante serrilhado em vários momentos. Olha, o Tearing, mesmo no modo janela, não tem jeito, não funciona, não funciona, tem Tearing. Eu botei que teletra, desculpa, não vi. O jogo não tem sistema de serrilhamento, tem nada, é isso aí. e aí tenta p o jogo tem o sistema de de base né você pode mudar sua base de combate que eu guardo aqui a posição alta que a base alta que é o que causa mais dano mas é gasta mais também estâmina e tem menos velocidade e menos chances de defesa posso trocar de arma tem um eu tenho a opção de escolher entre a uma primária a uma secundária e uma arma de longo alcance né basicamente a estrutura do jogo é a mesma do dark souls você recolhe almas né e se morrer você perde até se recuperar novo a dificuldade também é o mesmo nível até mais né tem um momento que é bastante difícil bom jogo pelo menos ele te dá um norte pra você ir né você tem um no canto superior direito você tem uma bússola e que é contado na história né o a bússola o realmente pessoas têm uma bússola e guia para ele para onde ele tem que ir é bem interessante né também tem um sistema de combate mais simplificado do que o dark souls o x você atacar fraco y forte segurar o l é a mira se apertar o rt é o tiro da flecha se você apertar lá e deveria ser nessa segurar o l né então eu tiro rápido mais o rb é a de foi o rt o lb é a defesa né e o rb você segura para fazer as funções para cima você troca a secundária e para a direita e esquerda no direcional você troca de arma segurando continuando segurando você aperta y troca para base alta x base média a base baixa a base baixa o golpes mais rápidos gasta menos estando a marca tem mais chance de esquiva mas compensação o ataque é o alcance bem curto e o dano é bem baixo né mas é que o pessoal você pode esquivar muito mais fácil né vai depender muito do inimigo que você vai usar por exemplo esse inimigo você pode ver que ele vai estar com a guarda guarda média então ele tem mais vantagem de me acertar do que eu né tá ok os equipamentos equipamentos também é bem diferente do na versão do de dark souls né no dark souls você não tem essa raridade dos itens né cada item é o mesmo o meu considero seu item para o sistema luva de 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 soldado é sempre a mesma coisa especificação que não você tem a raridade os bônus que a ramadá que o item dá ele branco azul amarelo roxo verde quanto mais raro a cor vai mudando e os status também dele né alguns por exemplo essa aqui aumenta bastante a a defesa mas compensação não tem a tenacidade então é você tem que sempre que julgar o que você acha melhor para para equipar o jogo é extremamente difícil tá o jogo emboscado é uma coisa assim normal esse jogo já morri já umas dez vezes foi emboscada nesse jogo é bem complicado o jogo permite que você esquive né logo depois de um ataque você não pode errar né ó assim como dark souls é a punição é bem alta por erro o jogo tem um item que é é bem parecido com a finalizar ele logo o stamina os inimigos também cansam e aqui tem dois níveis de de cansa de cana de de stamina né você pode zerar se esse mente não vai atacar mas se você continuar insistindo na falta de stamina né você vai ficar cansado e o personagem vai ficar parado bem à mercê fica na mercê o cara vai te dar um ataque muito mais forte ou pode até te finalizar né que tem o no caso é o y igual dark souls você pode finalizar o inimigo mas aqui não é por trás é pela frente mesmo se o personagem ficar cansado você toma a finalização e já era então regular stamina é algo bem importante nesse jogo ai ai como eu disse erro é bem punível nesse jogo né olha lá ele ficou cansado e ficou sem stamina se eu der mole se eu apertar o rb na hora no momento exato depois de um ataque né como vocês viram ele dá um brilho você pode apertar e ele dá uma recuperada na stamina né aqui tem outra emboscada ó vocês podem perceber que aqui ó tive uma queda de fps na flecha nesse porno aqui olha a flecha na cabeça e morre ó e aí i esse brilhozinho você dá uma recuperada na stamina se não me engano Você também ganha proeficiência na arma Cada arma tem o nível de proficiência No caso a minha lança está já nível 2 Que é o máximo dela no momento Enquanto o Belshigatana já está no 1 Eu não sei o que é essa parte de baixo Espadinha, estrelinha Não sei se foi explicado, eu não vi Ou vou explicar ainda Tem prestígio, título Controlador de Kiko, controla do vento Você tem um guardião também, tipo um protetor Um espírito protetor que te ajuda Se eu apertar o Y e o B quando estiver cheio ele me dá uma... Eu posso bater à vontade Bem legal essa mecânica Estou saindo fumacinha da válvula, olha que legal Esse aqui é um capacete do bônus de pré-venda, eu acho Olha, uma confa Existem vários tipos de arma, você escolhe duas no início do jogo Pra especializar, não sei Ainda não foi muito bem explicado isso O jogo você pode ver que ele oscila bastante Tem os Yokais também, que são espíritos, né? Malinhos, que você tem que purificar Porque eles são mais difíceis de gastar Para você gastar mais stamina Tem bastante coisa, esse jogo é bastante diferente Dark Souls nesse momento Aqui é a alma do... É, você suga as lembranças também, né? Ah, eu caio, eu Ah, eu caio, eu caio, eu caio Ah, você não pode errar Eu errei e morri Vocês viram que eu tomei um ataque só e foi o suficiente, né? Aqui é o... como se fosse a Bonfire, né? Eu posso... Subir de nível Realizar a oferenda que é dar um item Se eu der, ele vai me dar mais... Mais alma, né? Mais... Ambrita, né? Que é o que é a alma, né? Aqui E... Dependendo de quanto eu der, né? De... De item eu vou ganhar um... Um item a mais Um... Um bônus, né? Pode ser um item Ou algo do gênero Eu posso achar esses... Carinhas, né? Esses bichinhos verdes aí Que estão perdidos por aí E eles vão me dar bônus também Agora eu vou ter que voltar tudo pra lá, né? Vamos lá... Você não pode errar Proibido, né? Nesse jogo E mesmo com esses carinhas É bem prejudicial Errar Pode ver que eu tomei um dano Já foi metade do meu life Um carinha... Primeiro carinha do jogo, né? Então... E recuperar meu HP de novo Ele vai voltar Com o Dark Souls, né? Vou botar a base alta, né? A base baixa Pra atacar mais rápido Vou dar uma ignorada nesses caras Que eu tenho que recuperar meu zap Não posso dar mole Pode ver A diferença é brutal, né? Do... Da forma de jogar O personagem fica muito mais fácil de acertar Mas o dano é muito baixo Olha isso O alcance também diminui A barra da mente Tá aqui pra chegar lá Calvando um dano brutal Esse cara vai ter dificuldades Usando essa base A base padrão Aqui dele Tá na base média Aqui Pode ver que a diferença de dano é brutal Olha a quantidade de ataque Que eu já dei nele Que eu já dei nele Espera, a stamina é que eu tenho que recuperar aqui também, filhote Não adivinei nada também da stamina dele, né? Não adivinei nada também da stamina dele, né? É bem pior pra matar Vou matar a base alza aqui de novo Porque eu tô de brabo Olha, eu tomei o dano Já falei, é complicado com a espadinha Complicado com a lance mais tranquila Vou matar a lança aqui de novo Que tá tenso o negócio Ah, eu errei Acabou as flechas? Acabou as flechas Oh, droga Se eu vier pra cá Deixa eu chamar ele aqui Vou tacar uma pedregosa nele Vai poder vir Olha isso! Olha isso! Morri Perdi minhas almas Isso é bem complicado, né? É um ataque besta Que... Acabou com a minha raça Tô no início Isso aqui é o começo do jogo, tá? Só pra vocês entenderem o nível da dificuldade da parada É outro nível, tá? Perto de Dark Souls Perto de... Isso aqui é Dark Souls Eu passei no parque Ah... ... ... ... ... Tchau, tchau. Não esqueça de travar o alvo. Olha isso! Como é que eu errei o alvo? Vocês viram que eu fiquei cansado. Isso poderia ter sido minha morte de novo. Bem complicado esse jogo. Graficamente o jogo não tem nada demais. Eu acho ele um pouco mais bonito que Dark Souls 3. Mas ele não representa o desempenho dele. Não era para ter essa qualidade gráfica. Você pode ver aqui. Essas texturas. A qualidade dessas texturas. São bem baixas. As pedras são... ...bem quadradas. Não usam tesselação. Ou bem pouca tesselação. Então não era para ver essa... ...disparidade gráfica toda de desempenho. Realmente um port mal feito. O jogo não tem denuvo. Então não pode nem falar que é forte denuvo. O jogo não usa denuvo. O jogo não usa denuvo. Errar, errar é... Perigosíssimo esse jogo. Estão dando alguns bugs de áudio. Não é bug de áudio. É meu fone. Estão tendo problema. Claro. Estão subindo. Estão subindo. Estão subindo. Estão subindo. Eu pulei mal e já tive que usar uma ponte. Agora eu vou finalizar ele. Não morreu. Agora eu posso finalizar. Vou ser demônio. o jogo é bem difícil a estâmina é bem limitada ou é isso pessoal vocês verem que o jogo não é fácil jogo bom só que ele é bem mais difícil que dark souls e eu recomendo que comprem então está noventa e três dias mas tinha ou 67 as na gmg então até a próxima valeu obrigado